E aí pessoal do canal, tudo bom? André de novo trazendo pra vocês hoje mais um podcast. Hoje o meu convidado especial é André Luiz, diretor de sustentabilidade da IMA Campinas. André, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. André, vamos lá, queria começar a perguntar contigo. Quem é André? De onde veio o André? Bom, eu nasci aqui em Campinas, venho de uma família do interior de São Paulo. Um pessoal muito simples, quando nasci me criei aqui, me formei em Direito, em Bragança. E depois fui fazer mestrado em Portugal, onde eu tenho família, morei lá por quatro anos. E depois voltando pra cá, acabei tendo uma oportunidade no Rio de Janeiro, onde eu fui advogar e dar aulas de Direito, que é a minha área de formação. E lá fiquei 15 anos e voltei pra cá mais ou menos seis anos, se eu tá fazendo seis anos agora. E houve oportunidade de conhecer a área pública por dentro, eu não conhecia, conhecia só na teoria. E aí já são seis anos aqui de IMA, onde eu passei por diversas áreas. São seis anos de muito aprendizado aqui dentro. Estudando leis que eu, na teoria, conhecia bastante. E vendo na prática. E agora, recentemente, nos últimos três meses, foi criada a Gerência de Sustentabilidade e Desenvolvimento Social. E eu fui designado pra essa tarefa aí, que é um dos pilares da empresa. Então, também envolve muita coisa, o que não envolve, na verdade. Envolve muita coisa de legislação ambiental. A gente tem uma área de proteção ambiental, que é da empresa, que a empresa cuida no Polo 1. Um loteamento Polo 1, de alta tecnologia, que fica ali na saída de Jaguariúna. Onde nós estamos estudando a minha área, que é a área do loteamento do Polo. A gente tá estudando a viabilização de modelo de negócios ali. Então, eu cuido da parte ambiental e faço projetos aqui também, na minha área, dentro da IMA, também, em parceria com outras entidades, ONGs, faculdades e afins. Muito bom, né? E como que chegou de advogado a gestor ambiental? Eu acho que um pouco da experiência, né? Eu lembro que foi o... Eu vim pra cá, na verdade, em 2017, a gente via aquele momento complexo, né? No Brasil. Sim. Então, o Rio de Janeiro sentiu muito isso, sentiu mais do que as outras grandes cidades, acredito. Então, eu vi todo aquele movimento, eu cheguei lá em 2003, então, eu vi todo o movimento de Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada, mas, depois disso, o Rio foi... Muitas coisas foram fechando, é uma crise que o Rio tá se recuperando agora, nos últimos anos. E aí, faculdades que eu dei, elas fecharam, né? Então, foi um momento muito complicado pro Rio de Janeiro. Então, a gente passou do momento muito próspero pro momento de recessão mesmo, de crise. E aí, acabou que as situações de trabalho foi escasseando. E aí, acabou que o pessoal conhecia, eu conheci a Ima, porque, tendo nascido aqui, eu sabia que a Ima lidava com tecnologia e com também a parte de atendimento ao usuário, inclusive, nos postos de saúde de Campinas, temos atendentes da Ima aí na cidade inteira, que lidam com defesa civil, com a INDEC, 156, isso eu já conhecia já de garoto, porque é na época que ainda a Ima ficava na prefeitura de Campinas. Então, acabou que houve essa oportunidade. Não começa a falar muito da história da Ima, que denuncia a idade. Mas eu, 49, com orgulho, não tenho... Aí, a primeira vez que eu ouvi falar da Ima, assim, o mais próximo foi em 92, que a Ima já existia, mas a Ima é de 76, né? Então, a Ima é uma precursora aí da questão da tecnologia, é uma das empresas, talvez, de tecnologia, uma das mais tradicionais aqui da região. Sim, teve um outro podcast, quem quiser, eu vou deixar até o link aqui em cima, do pessoal aqui da Ima, que eu entrevistei um dos programadores aqui, um dos primeiros. Ele falou que ia, nossa, fazer a programação na época com cartão ainda, eu falei, nossa, você chegou aqui e só tinha mato, então, na Ima... Com certeza, com certeza. A gente é um museu antigo aqui, e eu gosto muito de história, talvez, a minha formação, né, são 25 anos de OAB, e mais quase 20 salas de aula, então, eu gosto muito de história também, e de explicar a origem das coisas. E aí, na Ima tinha um museu com computadores, celulares antigos, e eu me divertia, e às vezes eu encontrava algum funcionário mais experiente, vou usar essa palavra, mais experiente aí em umas fotos antigas, com computadores da IBM, com aquele flop disk, né, e eu cresci com isso, né, então, eu sou uma das últimas gerações a nascer sem a tecnologia na mão. Então, pra mim, é muito bacana estar numa empresa, poder relembrar isso tudo, e conviver com gente também, que tem desde o início, porque esse museu não existe mais, não existe. Tem algumas coisas espalhadas pela empresa, é que antes, no outro prédio, ele tinha um espaço no dele, mas o material está por aí, ficou assim, explicou. O material ainda está, mas... Sim, inclusive a... Viram partes da decoração. É, inclusive o decreto de criação, que é escrito à mão, né, em 76, está na sala de comunicação. Que legal, isso é muito bom. E agora eu estou curioso, você falou que gosta muito de história, seu mestrado lá em Portugal. Foi em Direito Internacional. Em Direito Internacional. Achei que já falei, sabe que foi em História? É que lida, não tem como, né, eu... Sim. Um dos meus professores, ele foi ministro das relações exteriores, na época, o pessoal tem nome bonito, tem nome em Portugal, chama Ultramar, que era as colônias, né, e ele tinha sido ministro do Salazar, depois foi exilado, durante a queda do regime ditatorial, lá em Portugal, do Salazar, que durou quase 50 anos, e ele, curiosamente, ele começou a fazer Direito, acho que na década de 40, e eu cheguei lá no final dos anos, no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, e ele disse assim, olha, eu vou dizer para vocês hoje o que eu ouvi do meu professor na época, vocês também estão vivendo uma nova ordem mundial, que até então a gente estava vivendo ali, a queda do mundo de Belém, a reorganização do leste europeu, e eu sempre fui muito curioso, e do contra, então eu sempre fui muito fã de conhecer esses países muito fora do padrão, o leste europeu, Rússia, e lá como é tudo perto, eu tive essa oportunidade de conhecer. Foi o Xeretama Rússia? Três vezes. Três vezes? O que você achou da Rússia? Gostou? Olha... Aí tem três vezes, deve ter gostado, perguntinha besta. Eu com 13 anos de idade, 13 anos de idade, eu era, como todo mundo vive, a gente tem uma idade que a gente é do contra, então, eu não, todo mundo fazia inglês, eu falei assim, eu quero aprender uma língua diferente, o que é o contrário do inglês? É o russo. Eu quero aprender o russo. E aí fui aprender russo aqui em Campinas, o Centro Cultural Brasil, União Soviética, na altura em 87, que ficava na José Paulino, e na verdade ele nada menos era do que a sede do, ainda clandestina, do PCdoB. Que interessante! Então tinha professores que eram russos, que eram filhos de refugiados de guerra, que davam as aulas pra gente, e eu admirava muito que eram russos que falavam inglês, português, falavam outras línguas, e havia as pessoas ali que eram, eu via era do partidão mesmo, e contavam as histórias, desde eu tive a oportunidade de conviver com gente que conviveu na época da intentona comunista em 35, assisti de novo a Olimpíada de 1980 de Moscou, e me apaixonei por aquilo de garoto, e na época meu pai ficou até preocupado, imagina você falar no serviço que seu filho tá aprendendo russo, né? Ele vai entrar na RGB. E aí eu tenho, eu nunca esqueci, eu ainda consigo ler as letrinhas, foi muito útil pra mim nessas visitas à Rússia, principalmente no interior da Rússia, onde as pessoas ainda falam pouco o inglês, e curiosamente, não vou fazer juízo de valor aqui, mas em termos de sociedade, 98 era, me lembrou muito o Brasil, 98 foi a primeira vez que eu fui, tinha, assim, alguma, polícia era complicado, eles não gostavam muito de estrangeiros, em 2018, que foi a última vez, 20 anos depois, olha, me lembrava mais a Alemanha, assim, em termos de organização, prosperidade, então, assim, socialmente, em termos de segurança, segurança de infraestrutura, a Rússia evoluiu muito. Em 2018 já era o Putin. Já era. Já era o Putin. É, o curioso é que... Não, acho que 98 já era o Putin, né? Porque ele estava em um bom tempo. Não, foi o último ano, na verdade, 98 era o Yeltsin, e na época eu comprei aqueles bonequinhos, a matriósca, que chamam. As matrióscas? Aqueles são os bonequinhos, aquilo foi feito com amor. E uma sai de dentro da outra. Começava lá com o Kizai Nicolau, e passava Lenin, Stalin, aí vinha, e terminava o Yeltsin. Isso em 98, que era o Yeltsin. Em 2018, eu só precisei de mais um bonequinho que era do Putin. Aí eu fiquei procurando, aí eu falei assim, gente, mas eu quero um bonequinho para ficar só depois do Edson, só tinha mais um. Aí eu achei, depois de muito procurar, achei. Achou, mas aí achou o conjunto todo, um só. Aí eu tive que comprar o que era de fora do Putin. Mas aí eu deixo do Putin sozinho, assim, depois do Yeltsin, para fazer a hierarquia. Muito interessante. E agora, uma curiosidade que eu fiquei, você falou que tinha um pessoal que era do Partidão, ali do... Tinha. Então teve um pessoal ali que conheceu ali o Lenin, e companhia. Olha, na época era a única, o Lenin eu não sei, mas na época a única maneira de você viajar para a União Soviética, na altura, era através do Centro Cultural. Então era uma ligação direta, eles tinham revistas em rússia, uma coisa que me deixava muito impressionado. E assim, eles contavam. Eu lembro dos eventos, eram eventos que tinha comida típica, eram eventos folclóricos, passavam-se filmes, tocavam-se música. Para mim, jovem, muito jovem, 13 anos, era muito mágico aquilo, mas eu ouvia também os mais idosos ali contando, ah, lembra, a gente invadiu o lugar, e a gente se escondeu no mato, e a gente participou de uma marcha. Então eu ouvia as conversas, falando assim, gente, há grupos distintos aqui. Tinha um pessoal que tinha foto, lembra, na carteira, que tinha notas de rublo, que na época, rublo você não via em lugar nenhum. Até hoje, eu tenho em casa, eu tenho em casa, mas eu queria muito uma nota de rublo na época de Ficílim, quem tinha não passava, e fiz amizade com professores, eu tive contato com eles durante muito tempo. Que legal, muito bom. Bom, deixa de perguntar, da época comunista, e vamos para o André hoje. Continua comunista? Não. Poxa, desiludiu. Não, não é questão, eu acho, eu acho, eu acho a ideia muito bonita, eu não, eu acho que, na minha visão, o socialismo, da escandinavo, talvez fosse uma, uma resposta. Então eu acredito sim, que tem, o Estado tem que cuidar de saúde, educação, segurança, são coisas que a gente nunca vai prescindir do Estado. Eu tenho visto, alguns ditos libertários, dizer de ausência de Estado, eu particularmente, não acredito. eu acho que o Estado tem que estar ali para prover esse tipo de serviço, que tem que ser um serviço que visa o povo mesmo, e tem que ser gratuito. mas agora eu também sou a favor, eu gosto da ideia do empreendedorismo, da inovação, até pela empresa que eu estou hoje. Eu acho que sem inovação, a gente estaria num mundo muito pior, hoje em dia, e eu acho que o Estado tem que saber balancear, o quanto que ele corrige as desigualdades, que sempre vai existir, e alguém tem que corrigir ali, ao mesmo tempo que ele permite que o empreendedorismo funcione. Crença e flua. E eu posso dar um exemplo pessoal, também que eu sempre citei, isso eu acompanhei de perto, inclusive eu trabalhei nessa área de telefonia no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu morei aqui, num bairro que hoje é praticamente centro, que é a Vila Industrial, nasci lá, e eu morei nos anos 90 ali, pouco antes de fazer o meu mestrado. Não tinha nem TV a cabo, e nem telefone fixo, que era caríssimo. Ah, telefone fixo era caríssimo. Eu passei quatro anos usando o orelhão da esquina, que ainda está lá. O orelhão está lá. O orelhão existe, ainda acho que está lá de patrimônio. Me fez lembrar de uma memória de infância esse papo da telefonia, que me lembrou de quando, nos primórdios, quando tinha a minha casa, era uma das casas privilegiadas da rua, que tinha o telefone fixo. Então os outros vizinhos acabavam indo usar o telefone, porque assim, era uma coisa muito, muito difícil das pessoas terem, era uma coisa que era cara, e as pessoas tinham que ficar, até hoje existe a linha, é o mesmo número, só evoluiu, né, porque foi aumentando, acrescentando os números, mas o final continua o mesmo. E eu lembro de uma tia minha, que ela tinha uma outra linha telefônica, na mesma, tecnicamente, no mesmo endereço. E aí ela resolveu pegar aquela linha, eu lembro que ela alugava a linha telefônica para uma empresa, para ela conseguir fazer uma renda com a linha telefônica, de tão difícil que era. E hoje você compra, eu fico pensando hoje, depois que teve aí todo o processo de privatização, e afins e tal, você compra a linha telefônica, na banca de jornal, você compra uma linha de telefônica. É, não é perfeito, né, eu acompanhei, eu lembro dos traumas, assim, até, era uma estatal, tinha Telérg, Telemig, Telesp, e assim, aí eu me lembro que eu fiquei sem linha fixa, porque realmente é muito caro, isso, a gente está falando, não tanto tempo, eu estava falando 30 anos atrás. Nem tanto, porque a linha deixou lá de ser, desse alugado, acho que em 97, 98. Exato, uma coisinha assim. E aí eu lembro que, que eu entrei na fila, da Telesp celular, que era um celular por CPF, e custava 400 reais na época, e era preço fixo, e era o único modelo de celular. E aí eu fiquei dois anos, dois anos na fila esperando, e quando eu cheguei, meu pai nunca gostou do celular, o pai demorou para se adaptar, e aí meu pai chegou para mim e falou assim, eu não quero essa porcaria, eu não vejo utilidade, se vire. E na época eu não tinha dinheiro para comprar, óbvio, né? Aí eu liguei para o amigo meu, que tinha uma condição financeira melhor que a minha, eu falei assim, você quer um celular? Ele falou assim, me interessa. Eu falei, então o seguinte, pago o meu que eu te dou outro. Ele foi comigo, e aí eu saí de lá, com dois celulares, e as pessoas olhavam aqui, dois anos de fila. Então assim, era muito difícil, até pela espera, as pessoas negociavam, tinha gente que colocava CPF da família inteira, também alugava celular. Eu lembro de gente, participei no Rio, de ações de inventário, briga com a Telérgia, aí do Rio de Janeiro, de gente que deixou em inventário, ou seja, era propriedade, você deixava linhas, vivia de aluguel, tinha 10 linhas de telefone, e aí a gente tinha que argumentar que era um serviço, não era um bem físico, quer dizer, uma distorção do mercado, porque não se atendia. Então eu falo, olha, eu sei que existe, claro, a gente vai falar, grandes empresas, às vezes, sem muito escrúpulo para negócio, a gente vive esse drama. Mas o serviço em si, eu acho que hoje o povo tem muito mais acesso. Com certeza, porque agora eu vou fazer quase que um merchan. Porque hoje, por exemplo, você tem o livre mercado, digamos assim, dentro das suas limitações, enfim, de telefonia, e você tem hoje operadoras gratuitas de telefone. Exato. Você tem, por exemplo, a operadora Vic, Vic, até hoje não descobri como é que pronuncia, que ela é uma, ela veio com um plano freemium, que eles chamam, onde você assiste uma vez por dia, uma vez a cada 48 horas, um anúncio no aplicativo deles, e em troca eles te dão um serviço de telefone e de internet. Obviamente, não vai ser tão boa quanto um plano pós-pago da Claro, ou da Vitim, enfim, da Vivo, mas já resolve, uma boa parcela aí da população que está sem grana e consegue fazer alguma coisinha aí, através de uma empresa privada, comparado com alguns anos atrás aí, que tinha dois anos de espera. Não, eu ainda me lembro, olha, outra coisa que eu fiz também, eu lembro que, de 30 anos atrás também, muita gente fez a vida comprando coisas e trazendo no Paraguai. Cheguei aí. Verdade, Paraguai, passei para o Paraguai. Cheguei aí duas vezes, e aí assim, as pessoas, eu conheci gente que comprou casa. Então, tinha reserva do mercado, eu acompanhava amigos meus, isso foi no início dos anos 90, que caiu essa reserva. Eu lembro de amigos meus, que eles montavam, falando de tecnologia, eles montavam o computador em casa e vendiam. Então, ou seja, eles traziam do Paraguai ou de outros lugares, a pessoa pediu um computador, aí ele montava a configuração, era um computador literalmente feito à mão. Então, não tinha essa coisa de chegar lá na loja, eu quero esse MacBook, eu quero esse Android, eu quero esse celular. Não, não, computador, eu quero tais configurações, aí a pessoa ia lá montando, e eram os meus jovens da época, 19, 20 anos, que eram técnicos de computação, que sabiam montar o computador, rodar os programas, e aquilo para mim também era meio mágico, mas era um mercado que você não achava. Você não tinha um celular, você não tinha um computador pronto, a pronta entrega. A pronta entrega, isso é verdade. Quer dizer, então, ou seja, nesse aspecto, acho que a evolução do mercado, tecnologia, ela tornou mais acessível. E nesse ponto, eu acho bom, eu não gosto do capitalismo selvagem, também, do consumismo. Comunismo selvagem. Não, do consumismo radical, tipo, os Estados Unidos, eu acho um pouco demais. eu tenho amigos que são americanos e também estive lá e ali é impressionante como ninguém tem uma garagem para botar o carro, né? A garagem só tem tranqueira. O carro dorme na rua. E eu falo, às vezes eu moro na garagem imensa, dois carros, os dois carros na rua. E aí você vai olhar, por que você não joga fora? E você vai olhar, é tudo meio que comprou por impulso e não usa. Mas não brinca, André, tem isso aqui no Brasil também. Eu sei que tem. Tem. Eu fiquei chocado, não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa da família, é uma pessoa que, assim, hoje ela está com quase 100 anos. Uau. Ela é uma senhora, tudo. E ela foi por muitos anos, ela teve um cargo alto na delegacia de ensino, na Secretaria de Ensino de São Paulo. E aí ela ficou debilitada há uns dois meses atrás, ela quebrou o joelho e como ela é sozinha, solteira, ela acabou vindo à minha casa, cuidamos dela com super tranquilidade. E aí eu tinha que pegar um documento. É uma pessoa, ela sempre foi uma senhora com muitas posses, e ela pediu que eu fosse até a casa dela, até o apartamento dela, pegar um documento, que eram Ações do Banco do Brasil. Uau. Eu falei, ok, vou lá buscar. E quando eu abri o apartamento, eu achei estranho, porque quando eu cheguei no apartamento, era uma região tradicional de São Paulo, subi lá no 15º andar, entrei a única porta que era suja e tinha seis trancas, era o apartamento dela. Eu achei isso muito esquisito. Aí eu comecei a abrir lá. Parecia, me sentia, acho que você é um pouquinho nerd. Bastante. Me sentia em Gringotts. Tá, 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 um monte de trava. E eram chave todas, não era uma chave, não era uma trava normal, eram todas daquela chave. Chave de cofre. É, aquela chave sexta-vale, sexta-vale que fala? Aquela, que é uma cruz. Sim, eu tenho uma dessa. Eram seis daquela, e dos dois lados da porta eu abri, eu falei, meu Deus, o que tem nesse apartamento? Quando eu abri esse apartamento, André, era um apartamento de um acumulador. Uau, já vi, ele era um apartamento, ele tinha uma cozinha, banheiro, uma salinha de serviço, e era um kitnetzinho, né, que seria o sala e quarto, com roupas, até os tetos, para todos os lados. Uau. Todos os lados. Geladeira podre, que ela deixou desligada e com comida dentro. E eu entrei naquele lugar e falei, meu Deus, como eu vou achar puxar essas ações. Uau. Imagino, caça o tesouro. Eu fui basicamente, eu sei que eu perdi o dia inteiro dentro, e pulava, parecia, que nem o tio Patins pulando as moedas, eu ia pulando as roupas, e entrando naquele monte de roupa, e procurando alguma pasta, ou algo do tipo, e no final eu achei. E aí você falou sobre o consumismo, no Brasil também tem pessoas que fazem esse consumismo absurdo. Mas essa é outra foto que a gente está tentando, né, Adriana? A gente está tentando, uma coisa que eu pratico na minha vida, eu pratico com a minha esposa, na minha família, eu tento passar o que a gente chama de consumo consciente, aquela que a gente é chamado de, muitas vezes, de mão de vaca, né? Porque... A mulher faz isso comigo. Eu faço sempre duas perguntas, inclusive quando a gente viaja também, porque quando você viaja, você é meio possuído pelo espírito ragatanga de gastar. E tem coisas muito lindinhas, muito bonitas, e eu tive a fase de infância de colecionar a moeda, a colecionar, tipo, isso que eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas quem vai olhar a minha coleção de selos, né? Aí, algumas coisas eu me desfiz. Vou te cortar. Uma das perguntas é, eu realmente preciso disso? A mulher sempre fala isso. Eu vou comprar uma coisa... Eu vejo o cara que eu gosto muito de canecas e copos. Eu também gosto. Eu pego, ela, você realmente precisa disso? As outras 600 canecas que você tem não basta? Aí você pensa, é verdade. Você fez a exata pergunta que eu me faço. Você leu a minha mente. Eu falei, eu tenho quase certeza que essa pergunta... Você precisa mesmo disso? Você realmente precisa disso? E a segunda que eu faço é sempre assim, esse é o momento de comprar? Você realmente precisa... Agora? Ah, porque... Você escondeu sim, preciso. Às vezes ela faz essa pergunta também. Você precisa... Mas precisa pra agora? E às vezes ela tem uma terceira pergunta que ela fala. Faz o seguinte, você tá gostando, tá querendo mesmo isso? Faz o seguinte, dá uns 10 minutinhos, se você continuar pensando naquilo, você compra. uns 10 minutinhos. Às vezes você esquece, é só um impulso. Mas se você fizer isso, eu acho que você diminui pelo menos 50%. Ah, com certeza. No mínimo. Eu digo, eu consumo absurdo com fazendo essas perguntas. Eu uso isso pra mim mesmo. Normalmente eu não... Por exemplo, roupa, eu não compro roupa, eu substituo roupa. Então, por exemplo, eu pego 3, 4 camisetas que estão muito velhinhas, já eu tô só usando em casa, eu falo, bom, vou doá-las, aí eu tô ajudando alguém também, e aí eu junto, deixo bonitinho, deixo com o pessoal que pega, eu moro em casa, né, então eu já conheço o pessoal que é ali que precisa, então eu já deixo ali bonitinho, eles sabem que eu deixo constantemente, e aí eu falei, bom, são 3, eu dei 3 camisetas, então eu vou comprar 3 camisetas. Então, normalmente eu posso terminar um pouco a cor, não sou tão Einstein assim, sabe, roupas todas iguais, mas às vezes eu olho e falo assim, não, eu não preciso de mais, essa camiseta, eu preciso só trocar essa aqui, que tá muito ruim, e às vezes assim, até viajando, né, as pessoas quando viajam, eu já vi gente que, tudo bem, faz um choval do bebê, ok, é uma necessidade, mas lembrancinha, por exemplo, uma lembrancinha, aí eu fiquei, o que eu posso trazer, que eu lembre do local, mas que seja útil, aí hoje em dia, eu trago, às vezes, uma camiseta, que é a camiseta que eu vou usar, e normalmente eu sempre tenho uma velha para jogar fora, para doar, para fazer o que seja, dar outro uso, e uma moedinha, uma moedinha não ocupa espaço, você vai num país, sei lá, vai na Bósnia, uma moedinha da Bósnia, tem um escudo, é bonitinho, tem uma guardadinha ali, e fica ali no cantinho, não ocupa espaço, você não tem que carregar nada, depende, pensa bem, a Glória Maria tem mais de 300 moedas, aí é um bom espaço, é verdade, eu fiz alguns quadros, eu fiz alguns quadros, eu fiz uns quadros, botei na parede, assim, organizei umas fotos, e eu, em viagem, camiseta que eu também compro, de vez em quando, quando eu gosto muito de uma camiseta, eu compro geralmente o imã de geladeira, mas comecei a ver que está começando a sobrar, a faltar espaço na geladeira, então eu tenho que começar a pensar em alguma outra coisa, minha última viagem, eu fui em Fernando de Noronha, e é a primeira vez que eu trouxe algo do local, não conheço, é um lugar que, assim, curiosamente, apesar de ter um certo, um ponto turístico, algumas coisas turísticas e tudo mais, é um lugar que carece de lembrancinhas, são lembrancinhas, assim, são coisas que, você olha e fala, mas que nada, não é nem artesanato, são coisas importadas, é tipo uma caneca da Shopee, não é assim, tipo, ah, eu fiz, foi feito aquele negócio local, não, não, foi importado mesmo, você vê, literalmente, foi importado, não foi feito ali, não é uma coisa cultural do local, e aí eu, eu fui numa praia, uma praia que só tinha tubarões, e eu gostei de uma pedra, eu levei uma pedra, eu levei uma pedra, eu levei uma pedra do local, ainda me, corri um risco terrível de levar a pedra, é porque, não pode, não é? 35 mil reais de multa, uau, por uma pedra, uma pedra, eu não sabia, eu descobri depois, e aí eu falei, ainda bem que eu resolvi colocar ela no bolso, e não na mala, então passou no detector, não vai detectar a pedra, e aí depois eu vi, na saída que tinha lá, eu falei, acho que mais alguém já resolveu levar a pedra, e era 35 mil reais, a multa de levar a pedra, né, ou qualquer coisa, da flora e fauna, e 45 mil reais, se você importunar um caranguejo, um animal, e afins. O que é importunar um caranguejo? É olhar pra ele, e correr atrás dele? É, o caranguejo foi avisado, quando eu desci a praia, tem a praia lá, a famosa Praia de Sancho, e lá tem bastante caranguejinhas, são bonitos os caranguejos, assim, são vistosos, eles são bem coloridos, e tudo, e aí a hora que você desce, o salva-vidas da praia, avisa, ó, não mexe nele, você fala, mas se ele mexer comigo, aí não tem problema. Ele falou, não sai correndo atrás dele, eu falei, ok, fui lá tirar uma fotinha do caranguejo, e tudo mais, e aí ele já avisa, 45 mil reais a multa. Uau, eu falei, caramba, importunar o bichinho, eu falei, é, eu sou dessa coisa, eu gosto da lembrança raiz também, assim, de comer a comida típica, se alguém me indica, eu costumo fugir do que eles chamam locais pra turistas. É, faço isso. Se a atenção de turista, não é, até pela experiência minha, como morador do Rio de Janeiro, e morador de Lisboa, Lisboa também, uma cidade super turística no verão, e você chega uma hora, como morador, você começa a se sentir meio, meio estranho, porque é a sua cidade que você vive, e trabalha, e o pessoal, fazendo turismo ali, às vezes, exagerando, nos locais, tudo muito cheio, e aí você começa a meio que fugir dos locais turísticos, embora, tem um lado bom, por exemplo, o Rio de Janeiro, tirando os locais onde tem samba, por exemplo, o carnaval, como a Sapucaí, a Lapa, os outros bairros ficam muito vazios, então, pra quem mora ali, e não vai pra esses lados, é muito bom, então, aí você tem restaurantes mais vazios, que você vai, o shopping tá mais vazio, você precisa ir, aí eu sou o cara que normalmente, ou eu vinha pra cá visitar os parentes, ou eu aproveitava o Rio de Janeiro vazio, nos lugares onde eu sabia que não era o reduto do samba. Essa questão de turista, e a pessoa que mora em Paris tem esse problema, que falam que o parisiense em si é muito mal-humorado, tem a fama de ser mal-humorado, e óbvio, todo dia, todo lugar que você vai tá cheio, todo mundo pede informação em outra língua que não é a sua, todo mundo pergunta onde tá tal coisa, chega uma hora que a pessoa fica de saco cheio. O Rio de Janeiro é muito específico também, na verdade o Rio de Janeiro é muito, é um lugar que me deu uma noção, primeiro que ainda tem um ar de capital, ali eles acham que o sotaque, tanto que eu peguei, porque dando aula ali não tinha como manter o R de Campinas, era uma hora ouvindo, ouvindo, uma hora ouvindo piadinha sobre o R, o porta, o certo, e aí, e às vezes as pessoas realmente não alcançavam, eu, né, o Luz, dois, vocês, aí eu meio que adaptei, ficou um meio, um meio do caminho, né, porque o X realmente não deu pra pegar, mas eu mudei o R, e eles são muito bairristas, bairristas, então o Rio de Janeiro que a gente conhece, fora do Rio, é basicamente Zona Sul, é do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, e por ali, um pouco de Barra da Tijuca, que é outro bairro, mas o que se passa do Rio de Janeiro é ali, é Urca, que é onde fica o Pão de Açúcar, esses quatro ou cinco bairros, é o que representa o Rio de Janeiro, que o mundo conhece, eu fiquei na Tijuca, que a Tijuca é um bairro, um dos residenciais mais antigos, é mais antigo que esses bairros, Copacabana, Ipanema, Leblon, e ali tem um, acho que é o único lugar que eu conheci, que tem um nome específico pro morador, que é Tijucano, então tem o Carioca, eu não sabia se a diferença, tem o Fluminense, que é o do estado, tem o Carioca, que é o da cidade do Rio de Janeiro, é Carioca, só que mora na cidade, e tem o Tijucano, que mora na Tijuca, que não é a Barra, que não é a Barra, porque aí o Barra tem outro nome, a Barra, quem mora na Barra, não tem, o único nome que tem é Tijucano, eu nunca ouvi ninguém falar, ah, esse cara é Lemense, ou do Botafogo, não, mas você fala Tijucano, é uma personalidade própria do Rio de Janeiro, e eles são assim, extremamente orgulhosos do bairro, é um bairro, porque é um bairro residencial muito antigo, tem famílias inteiras que moram lá, e eu fiz isso, eu sou um Tijucano por adoção, eu falava assim, que o Tijucano normalmente muda da Tijuca para Tijuca, é impressionante, eu nunca tinha visto isso, eu falava que Campinas, o cara quer sair do bairro, então eu saí da vila, fui para o centro, aqui no Campinas, e realmente, em termos de comportamento, não tem diferença, agora Tijuca, todos os bairros que eu falava, quando eu cheguei, os Tijucanos que estavam me ajudando a encontrar um apartamento, dizendo, esse é muito ruim, esse é muito caro, aí, qual é o bom? Aqui na Tijuca, e eu fiquei lá, e eu fiquei três anos no apartamento, só mudou de rua, eu na verdade mudei para a mesma rua, eu tive dois apartamentos ali, e um era exatamente 50 passos, eu contei, era exatamente 50 passos um do outro, eu contei, eu vi, era uma época que sim, ainda, o Rio estava barato, isso foi no começo dos anos 2000, e 2005, 2006, e eu fui mudar de apartamento, li um prédio, falei, poxa, esse é um prédio interessante, 50 passos no meu prédio antigo, e fiquei lá mais 12 anos, que legal, então assim, o Rio de Janeiro é, é um lugar muito bonito, apesar de todas as coisas, assim como, o pessoal tem uma imagem muito negativa, mas o Rio tem muita coisa legal, eu estou aqui só brincando com os cariocas, mas, mas o Rio de Janeiro tem, tem coisas que eu gosto muito, que, o pessoal é muito mais, tranquilo mesmo com as coisas, tem muita vida à noite, então é uma coisa assim, que aqui em Campinas, eu tinha amigos cariocas, que achavam estranho, depois das seis, ficava deserto, pouca gente andando na rua, pelo menos, aqui dentro, Campinas mais central, no Rio é assim, qualquer hora da noite, ou do dia, eu saia para passear o cachorro, tinha gente, tinha churrasquinho, tinha alguém vendendo cerveja, é, assim, 24 horas por dia, então assim, isso, a Tijuca principalmente, e a Zona Sul, tem muito, mas é basicamente no Rio todo, e aqui não tem, então eles achavam estranho essa coisa, vou entrar em casa, aqui em Campinas, vou chamar um vigilante da rua, para te acompanhar, para entrar na garagem, no Rio de Janeiro não tem isso, a violência é diferente, é uma violência mais, a questão de tiroteia, violência policial, mas não tem muito, por exemplo, violência urbana, de roubo de carro, quase não tem, é, comparado, claro, São Paulo, outros bolsões, né, de violência. Sim, sim, bem, vamos voltar aqui, que a gente já foi longe, no papo, se deixar eu vou, depois na edição, na edição vocês veem aí. Eu falo que tem dia, que tem convidado, que o podcast tinha que ser, quatro, cinco horas, que tinha assunto, mas voltando agora, vamos para a IMA. Sim. Hoje, com gestão, gestão de sustentabilidade, isso, e de desenvolvimento social, isso, o que a IMA tem hoje, na área, tanto da gestão, no caso, sustentabilidade, e a social? Bom, o que a IMA está fazendo? Vamos contar aí, que a gente já viu que já é advogado, provavelmente não entrou nessa área, porque a área é nova, né, que você falou que faz pouco tempo, que tem a área, você entrou aqui na IMA, como sendo? Eu entrei na área de, eu entrei na área de suprimentos, que é, compras e licitações, é inclusive uma matéria que eu dei aula, então, eu conheci também, eu conto a gente disso na teoria, bastante, na prática pouco, então, aprendi muito com o pessoal, é um pessoal que, que está bastante tempo, porque é na empresa, então, com eles eu fui aprendendo ali, como funciona mesmo o processo de licitação, quais os instrumentos, como é que você desenvolve, porque as compras públicas, elas são diferentes, são, são, elas, na verdade, elas demandam uma atenção maior, porque tem uma fiscalização, porque envolve, né, a IMA como economia mista, envolve dinheiro público, então, é o gastar com consciência, também tem a ver, não deixa de ter a ver com sustentabilidade, aí depois de compras, foi para algum outro departamento? Aí depois de compras, eu vim para cá. Ah, já foi para o sustentabilidade? ficou cinco anos em compras. Ficou cinco anos em compras, hoje, o sustentabilidade se chegou, é um departamento novo, isso, Então, o primeiro projeto foi qual? Curiosamente, eu... Na verdade, devem estar todos em andamento, Sim, eu posso ter vários ao mesmo tempo, né? Então, assim, o primeiro, um que está correndo agora, é exatamente o licenciamento ambiental, de uma área, a IMA possui, ela possui uma área grande, que... A IMA tem essa área por quê? Por força de lei. Por força de lei? É uma lei que cria o loteamento de alta tecnologia, e então... E o que tem nesse loteamento? São várias perguntinhas, assim, que a equipe da pessoa vai estar em casa, perguntando, mas um loteamento, vai pensar, vai construir casas de alta tecnologia, várias casas de smart lá? Na verdade, a ideia é muito boa, a ideia é trazer empresas de alta tecnologia. Ah, sim, seria um loteamento, como se fosse um loteamento industrial, um hub, um cluster, várias empresas de tecnologia, Isso. Legal. E aí veio para a IMA, isso foi um processo, a IMA tem... teve essa área, começou a área em 2018, ela veio evoluindo, então, na verdade, a área de desenvolvimento, essa área de tecnologia já existia, antes de ser criada a gerência, aí, o que temos ali? Hoje, são terrenos, é um lote. Existem empresas lá? Não urbanizado, existe uma parte, mas é uma parte que não é nossa, tem algumas empresas ali, e a ideia é essa, a ideia, então, tem todo um trabalho das outras gerências da equipe, nós temos a gerência estratégica, nós temos a gerência que trabalha com modelo de negócios, que são outros gerentes que estão desenvolvendo, em paralelo com a minha parte, que é a sustentabilidade, como atrair as empresas para lá, investidores, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai gerar tributos, quer dizer, e olhando também para vários parques, que o Sorocaba também tem, São José dos Campos, então, tem sido feito um trabalho, essa parte, eu conheço, de estar na equipe, de saber o que, que tipo de empresa nós buscamos atrair, atrair para esse local, e quais são os planos, a ideia é que você, além de gerar emprego e renda, que você também traga para a IMA, a IMA administra, e aí também, uma geração de renda própria para a empresa também, a parte disso, a ideia, fazer ela gerar receita, isso, e aí, paralelo com isso, na parte ali, no início da sua empresa, tem uma parte ali, que é uma parte tombada, de preservação de cerrado, dentro do polo, dentro do polo tem uma parte, e aí, essa parte que eu assumi, e aí, o que que nós temos, assim, a minha ideia no futuro, é tentar criar alguma coisa, por exemplo, ali é uma área de preservação, então, a ideia é fazer, no futuro, visitas guiadas, receber biólogos, pessoas dessa área, para que vão lá estudar, tem exemplares da mata, tipos de árvore que só tem ali, então, então, pode ser um lugar muito interessante amanhã, para pesquisadores, e antes que a gente possa mexer ali, limpar os terrenos, inclusive, eles estão trabalhando na infra também, do local, que são, que é o asfalto, a luz elétrica, tem só parcialmente, a ideia é que a gente, nesse momento também, comigo, faça o licenciamento ambiental, que é o quê? Que é, junto aos órgãos ambientais, CETESB, Secretaria do Verde, a gente tem autorização, para confirmar, se o Cerrado, é só a área, já que já está reservada, e uma vez isso confirmado, a gente tem a licença, para poder limpar os terrenos, urbanizar. Trabalhar aquela outra área, ou se o Cerrado, precisa ser compensado. Avançou, digamos assim. Exato. É que na verdade é invertido, porque nós que avançamos no Cerrado, mas... É, na verdade a gente supõe-se que ele era bem maior, no começo. Ele era bem maior, mas... E sobrou, mas é um pedaço interessante ali, é um local interessante. Tem quantos, tem uma metragemã? É imenso, cada terreno são, nossa, acho que 10, 20 mil metros quadrados. Ah, não, não, do Cerrado. Então, do Cerrado é mais que isso. É mais que isso. Ele junta 4 ou 5 terrenos. Ah, então talvez, por volta aí de, deixa eu ver se fosse de cabeça, 60 mil metros quadrados. De área de Cerrado preservada. Então, isso aí é responsabilidade nossa, a ideia é manter a preservação, e tentar trazer uma exploração sustentável disso, como essa que eu disse, de visitas, pesquisa, visitas guiadas, parcerias com institutos, com área de biologia, área de botânica, e isso a gente pode fazer, porque a minha gerência fala com essas, com ONGs ambientais, com institutos de educação, com faculdades, então esses são projetos que eu já estou começando a desenvolver, e temos projetos do dia a dia também. Por exemplo, a gente está com um emendamento aí, que é a substituição dos copinhos descartáveis, que hoje a gente já usa um plástico, que é aquele que não, o menos poluente que tem, aquele que não dá problemas com o líquido quente e tal, mas eu quero trazer mais o de papel, trocar tudo por papel e madeira reciclada. Ah, que legal. Aliás, isso eu vi viajando, eu fui tomar um avião, eu já tinha essa ideia, olha que louco, eu fui viajar, e eu tomei um avião, e veio a comida do avião numa embalagem de papel reciclada, e eu tirei o garfinho, e eu detesto usar garfinho de plástico, quebra tudo, eu sou desastre. É difícil alguém que goste. E o garfinho, a faquinha era de madeira, reciclável. Ah, eu já vi isso. Aí eu falei, gente, e é bem melhor de usar. Estava voando por onde? Pela Latam. Latam internacional. Brasileira? É, Latam é... Eu peguei ela na Latam internacional. É, Latam internacional, mas é nossa, né? Ah, não sei, a Latam é nossa, mas era no voo, porque eu já peguei o voo do Latam Brasil, de Brasil para o Brasil, e Brasil no exterior. E quando eu comi no Brasil, entre Brasil e exterior, eu estava indo para Lima, quando eu peguei o voo de São Paulo-Lima, era exatamente esse. De madeira. De madeira. Eu acho que já é padrão, e aí eu fui... Mas no do Brasil não é, ainda é plástico. Ainda é plástico? No do Brasil é plástico. Você pegar, tipo, São Paulo-Salvador, por exemplo, é plástico. Ah, precisa... É curioso isso. Quem sabe é uma tendência, né? Começa de fora e traz... Porque lá fora é muito sério isso. Sim. E a questão da reciclagem. Então, assim, eu cheguei aqui com isso na cabeça. Eu estava tomando café, falei, poxa, eu podia colocar copinhas de papel e tal. Por um acaso, tinha uma estagiária da RH, que é aluna da Unimetro Camp, que tinha um projeto quase igual ao que eu já estava redigindo, de troca mesmo, de reciclagem, de sustentabilidade. E eu falei assim, olha, interessante. E aí eu estou ajudando. A gente tem uma campanha já em andamento de conscientização. Depois vai ter aí um prêmiozinho simbólico para as três melhores fotos de práticas sustentáveis no dia a dia. Então, também, a minha área tem muito a ver com a educação, que eu gosto. A conscientização e a educação. Legal. Que é a minha... É por isso que eu falo muito, peço desculpa. Eu sempre fico empolgado com qualquer assunto. Dá menos trabalho para mim. É? É ótimo. Porque, assim, qualquer assunto que você falar, eu vou dar um pitaco, porque eu gosto. Eu gosto de saber bastante coisa. Eu tenho muita curiosidade. Desde criança, sempre foi assim. Então, hoje, essa é outra coisa boa também dos tempos modernos. Tem muito acesso à informação, embora nem todo mundo saiba usar, mas tem muita coisa boa para você aprender. Eu falo que o acesso à informação sempre teremos. Agora, se a informação é boa ou ruim, aí são uns 500. Acho que é uma frase do Caetano, né? O Caetano tinha uma frase que ele dizia que todo mundo é capaz de aprender tudo. Que não tem gente... A gente não pode subestimar ninguém. Sim. Então, eu acho que... Eu acredito, ainda acredito, eu sou idealista, né? Eu acredito que as pessoas tenham capacidade de ser alimento. Eu acho que elas podem ter acesso à informação e podem pensar e fazer o juízo de valor delas e pensar por si mesmas. Eu acho que pensar por si mesmo é uma dádiva. Eu acho que a gente... Sim. independente da sua crença, da sua filosofia de vida. Então, eu acho assim, a gente tem pautas importantes. Ah, eu... A gente percebe que existe... Não é fake news, essa questão de aquecimento global. É verdade. Extinção de espécies. Eu sou fascinado por biologia, por... Desde criança... Que criança não é fascinada por dinossauro. Ah. Então, para mim, desde criança é uma coisa que me... Não posso falar nada até hoje. É, eu também. Eu também. E eu fico, assim... Eu vejo a quantidade de espécies que são extintas. Então, tudo isso é verdade. Então, assim, quando a gente faz um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, desde comprar com consciência até desperdiçar menos. Outra coisa que eu dei também e tive que aprender é não desperdiçar comida. Isso dá uma dor no coração, sabe? Eu levo embora. Não importa o restaurante que eu esteja. Eu não tenho a menor vergonha. Eu faço isso também. Eu faço isso também. Não importa, eu levo. Eu embalo pra viagem, por favor. Porque tem gente que tem, né? Ah, vai num restaurante mais legal. Tem vergonha. Ah, eu não vou falar. Olha, pode ser do restaurante, o restaurante mais simples, que normalmente tem a marmita ali pronta. A marmitinha pronta. Ah, o dia eu vou comer no restaurante um pouquinho. Ah, eu quero me dar de presente, de aniversário, por exemplo. Ah, eu não estou com fome. Ah, eu vou ficar com fome. E a mulher morre de vergonha disso. A minha não. Já fui em restaurante, às vezes vai num restaurante chique, mais elegante, tudo. Aí se arruma, não consigo terminar de comer. Não, embala pra viagem. Embala. E é interessante que é uma prática que as pessoas acham que é vergonha. E é muito comum, principalmente em restaurantes caros, como você vê que, quando chega, o cara não chegou com uma sacolinha e a marmita, como um restaurante mais simples. Aham. Ele já chega com a marmita, que tem o logotipo do restaurante, com a embalagem toda chique. Às vezes é um cisne, né? Sim, tem o negócio, é um cisne. Não é uma prática tão incomum. Não, não é. Mas é gozado que eu já passei por esse tipo de constrangimento, às vezes a pessoa que está comigo, as pessoas me olharem estranho. Eu não ponho aí. Eu acho que é comida, é a mesma coisa de roupa, por exemplo. Eu já ganhei roupa. Aí a pessoa chega pra mim e fala, olha, eu tenho uma roupa, eu não usei uma camisa, não me serve, eu não gostei da camisa. Ah, você quer a camisa? Se eu gostasse, servir, claro que eu quero. Tem gente que fala assim, mas você vai usar a camisa de outra pessoa? Agora é minha. Era de outra pessoa, agora é minha. É verdade. Então, assim, não que eu seja assim, eu já frequentei brechó, já fui. Mas é um preconceito que, por exemplo, eu tinha esse preconceito. Mesmo? Minha mulher não tinha. Uau. Minha mulher, ela usava, até hoje ela compra roupa de brechó e tudo mais e tal. E, pra você ter uma ideia, eu não gostava nem de usar roupa alugada. Às vezes tinha que ir pra um casamento e eu comprava o terno. Eu ia lá e comprava o terno porque eu não usava roupa alugada. E aí, depois, com ela, eu fui aprendendo a usar uma peça ou outra ainda, não vou falar tudo, mas uma coisa ou outra ainda tem, que é de outra pessoa. E aí, ela falou, mas essa era de outra pessoa. E ela falou, mas agora é seu. Na verdade, agora é meu. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo de muitos anos, a gente foi de faculdade com ele, ele é um cara muito... ele gosta, é um cara que gosta de coisa boa, mas ele é um cara muito desprendido, tem um coração muito grande. E é muito engraçado, já aconteceu muitas vezes, na casa dele, e ele tá usando uma camiseta, e eu falo assim, porque que é uma camiseta maneira? O cara fala assim, quer leva. Eu tenho um amigo, quer você entrar aí? Não, tô, você gostou, eu só achei legal. Não, mas ele me obriga a levar. Ele vai lá e fala, não, já anotei outra. Tô, não, você gostou, leva. Essa aí, eu gosto dela, mas não faço questão. Minha mulher fala que são pessoas que o que é dela não é dela, não pertence a ela. Esse é o meu amigo, e eu falo, eu também, hoje, a gente vai aprendendo, mas eu acho que partilhar também, às vezes, é bom, e você pratica esse desapego, então assim, por outro lado, eu também não quero ser nenhum acumulador. Porque chega uma hora que tem um desapego que eu acho que é exagerado. Sim. Ser exagerado. eu tenho uma amiga minha que ainda não era amiga da minha mulher, agora é grande amiga minha também, que a gente chama Josefa. Ela é, ela tem um, é a presidente de uma instituição de caridade. E aí, às vezes, eu fui na casa dela almoçar. Várias vezes aconteceu isso. E essa foi muito engraçado, porque foi assim, de tecnologia, eu sou muito heavy user. Então, uso a tecnologia ali até esgotar, até brinco. Esses dias, meu celular morreu, com um ano e meio de uso. Ele morreu. E aí, o meu amigo, não, mas você comprou, eu tinha trocado de marca, sempre usei muito a da Apple. E aí, eu troquei da Apple, fui para a Xiaomi. Ele falou, mas você morreu com um ano e meio? Eu falei, tá ótimo. Ele falou, como tá ótimo? Você comprava um iPhone, durava quatro anos. Eu falei, durava quatro anos, porque ele era feito para durar oito. É, é isso. Então, tá ótimo, porque a Xiaomi era feita para durar assim, durou um ano e meio, dois anos, tá excelente. É o tempo que era, porque é a quantidade que eu uso. E eu tava com uma TV minha, tava pra queimar. Eu falei, minha TV, comentei com ela, minha TV tá pra queimar. Ah, sua TV tá pra queimar. Leva a minha. Como assim, Jô? Não, leva a minha, nem tô assistindo tanto. Parei de assistir até a Globo, não assisto mais nada. Vejo alguma coisinha. Leva a minha TV. Uau. Ela fez até o pó, a brindida da TV dela, no carro elevado. Sem dúvida. É muito desprendida demais, mas tá bom. Porque quando eu comprar outro, eu te devolvo. Não, pode ficar pra você, doa pra outro. Que fantástico. É bom saber que tem gente assim. É bom, você. Eu tento, mas a minha casa, eu falo que minha casa é uma casa japonesa, tem muito espaço, se deixar, eu não gosto de nada, assim, muitos móveis, muitas coisas. Então, assim, é um sofá, um aparelho de som, uma mesa, a mesa tem quatro lugares. Aí eu falo assim, gente, mas sou eu e minha esposa só. Aí eu falo assim, cara, às vezes eu recebo mais de duas ou quatro pessoas aqui. Às vezes é um casal de amigos. E aí eu falo assim, gente, mas pra quê? Eu tenho outras cadeiras. Quando vem mais gente, eu pego cadeiras. Aqui eu tô mesmo. Minha esposa é japonesa. Ela fala isso. Sensacional, olha lá. Tô seguindo a filosofia dessa vida. Ela tinha, ela tinha, nós tínhamos, no jogo de jantar, três pratos. Olha lá. E eu falava pra ela, amor, a gente precisa comprar mais pratos. Porque, pelo menos, mais um. Porque se a gente recebe um casal de amigos, um vai ter que ficar sem comer. Não, mas pra quê? Come num... Aí eu pego um prato da minha mãe, que a minha sogra é vizinha, nossa, é uma casa, uma do lado da outra. Eu pego da minha mãe. Não. Aí, curiosamente, um prato quebrou. Misteriosamente. E aí, ela olhou e falou, agora a gente tem que comprar pratos. Não, vamos comprar pratos. Aí, fomos comprar pratos. Falei, vamos comprar, vamos comprar pelo menos dez pratos. Não. Pra quê dez pratos? A gente não vai receber dez pessoas. Falei, vamos comprar seis, pelo menos, meia dúzia. Tá tudo bem. Não, meia dúzia é ok. Mas eu acho que a gente podia levar quatro. Foi quatro, não. Vamos levar seis. Pelo menos podemos receber mais dois casais de amigos. Pelo menos, pelo menos. Sem ficar no desespero. Então tá na filosofia. É essa filosofia. E assim, e sendo que alguns móveis são até, que eu ganhei também. Tipo, as minhas sombras mudaram de casa, foram no apartamento menor, que eles já são mais idosos. Ah, a gente não tem esse, sei lá, essa mesa que a gente usava no quintal. Agora é apartamento. O que vocês querem? Tá daqui. Eu dei uma demão de tinta, é o mesmo. Não, limpadinha tá tudo certo. Aí diz que o meu sombra vai lá, olha assim, ficou bonita a mesa. Falei, aí eu pintei. Eu fiz, eu dei uma demão de tinta. E eu não tenho, assim, muito problema com isso. E assim, até que, eu acho um problema também do Brasil, ainda mais um país desigual e com muita pobreza, é do desperdício mesmo e do consumismo desinfreado. Em casa, a maior briga é um problema de consumismo desenfreado e que conflita com a filosofia oriental. Que eu gosto de comprar action figures. E aí elas ficam na prateleira. E ela olha e fala, por que você compra isso? Eu falo, porque eu gosto. Ela mais não serve pra nada. Mas eu gosto. Deixa aí. É, eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu vou acompanhar. E aí é o problema. E é um consumo desinfreado, quer queira, quer não, uma coisa que custa caro, não serve pra nada e fica na prateleira juntando pó. É, toda a conexão. Em princípio, é o que a gente falou, se também não tivesse quem preservasse, aí tem assim, desde que não seja com muito exagero, a gente consiga, como você disse, entrar no apartamento de um acumulador é complicado. mas assim, ao mesmo tempo, por exemplo, eu desde, eu sou um, eu falo que eu sou nerd raiz, né? Eu desde garoto, eu aprendi a ler, eu coleciono revista, em quadrinhos. Com o tempo, eu fui desfazendo de uma parte, ah, mas teve uma parte, que hoje é o clássico dos clássicos, que eu tenho até hoje. Então, sei lá, Batman, Cavalho das Trevas, eu tenho. É, eu, meus gibis, eu me desfiz de todos. Eu não consegui. E eu só fiquei com uma coleção que eu tinha, que era a coleção do Lobo. Sim. Lobo da DC. Eu tenho. Que, eu tenho, ah, mas eu vou fazer inveja agora. Porque eu tenho, eu tenho todos que são do, meu Deus, fugiu o nome do cara, Bisley. Isso aí? Eu desenhei isso, são todos autografados. Uau. São todas autografadas pelo Bisley. Mas a gente é nerd nesse grau. Eu sou. Eu tenho. E a mulher hoje, ela olha e fala, por que você guarda esse negócio? Está só autografado? É o Bisley que é autografado, o próprio desenhista, que criou um dos criadores do personagem, ela, então vende. É, eu já, não. Eu já tive a mesma, eu já tive a mesma proposta, eu já trouxe aqui para um amigo meu daqui, que é nerd, no mesmo grau que eu, e eu trouxe, deixei ele ver na mão. Eu, o meu negócio é com o Sandman, com o Gayman. O Sandman. Eu comprei, eu lembro que eu comprei, eu tinha 16 anos, eu achei que eram só 10 edições, e são 75. E, enfim, eu tenho todas, eu tenho todas, versão original e tal, e aí, quando eu estava no Rio, o Gayman foi para Paraty, para Flip, foi a intenção do livro, eu saí do Rio de Janeiro, e eu dirigi 500 quilômetros em um dia, porque foi de volta, para pegar a fila com o meu Sandman número 1, de 1990, para ele autografar. E, óbvio, que eu levei mais, três e eu estava com a minha namorada, eu dei mais três, quatro, porque eu só autografava três. Então, eu já consegui empurrar um quatro na minha mão, e é mais três, eu tenho seis ou sete, e o Sandman número 1, com a canetinha, escrito Bons Sonhos, André, e tal, e já me disseram, 20, 20, isso vale muito dinheiro, eu falei, não quero. Eu tinha, não, ainda tem, eu posso falar, eu tenho um do Batman, autografado, quando, gente, fugiu o nome do rapaz de novo. O Bisley? Não, o Bisley não, o Bisley, eu tenho um juiz dread do Bisley. Nossa, o juiz dread é muito bom. Está enquadrado, porque ele era, ele fez, foi numa, uma CCXP que ele veio, e aí ele trouxe algumas artes, que ele tinha feito, para o evento. Uau. E aí, essa arte, eu tenho, comprei a arte, autografei, e aí está lá no quadro, saindo quadrei, eu queria do lobo, mas o do lobo, ele acabou do lobo. Falei, tá bom, vai de juiz dread, então. Eu gosto dos quadrinhos do juiz dread. Eu gosto do juiz dread também, vamos de juiz dread. Não, essa parte é uma coisa assim, mas também, eu releio, então eu indico. Então, se alguém vem falar para mim. Com certeza. Mas depois de alguns, eu tenho muito cuidado, então assim, depois de alguns traumas, eu sempre falava, quer ler minha revista? Venha na minha casa, lê aqui. Mandar de sua, eu não deixo ninguém ler, fica guardadinho lá. Bonitinho, bem egoísta, lacrada ela, ela bonitinha, não faz. Às vezes eu pego para minha esposa, levanto do plástico, guardo no cantinho, falando assim, pega um por um, depois devolve. Porque se, aquele lá, eu sei que o Seidman ainda tem mais, tem relançamentos, mas eu sei que a do Lobo, eu não vou chamar mais, não teve relançamentos. Eu não lembro, eu acho que não teve mesmo. Só tem aqueles lá, e acabou, não relançou, pelo menos não no Brasil, que eu saiba. É, eu tenho esse lado também, essas do Lobo também tem, também guardei, são divertidíssimas. Eu tenho que marcar um podcast contigo, só para a gente conversar de coisas de nerd. Nossa, vamos falar. Vamos voltar para aí, projeto social, como é que está? Então, agora eu estava, o que eu falei, esse projeto, fiz uma visita na Unimetro Camp, foi muito bem recebido lá, não conhecia, conhecia por fora, não conhecia por dentro. Fiquei muito bem recebido pelo coordenador de administração de lá, eu faço questão de citar o nome aqui, porque é o Paulo, gente finíssima, tem muita coisa em comum, e ele mostrou, e a Unimetro Camp, ela tem uma base de projetos sociais muito forte, eu não sabia. E eles já têm várias, várias coisas em andamento, com a Atlética também, da qual a aluna que está participando desse projeto comigo, ela é presidente da Atlética, e foi aluna do Objetivo também, então, eles já passaram para mim, que é outro projeto dos alunos de lá, que é a aula voluntária, que alguém se voluntaria para dar aulas, principalmente nessa parte de empreendedorismo, na área de programação, e aí eu sugeri algumas alterações, entre elas a questão, que está em estudo, de trazer para cá uma oferta de bolsas de estudo, para quem, se você é voluntário, você pode também indicar alguém para fazer um curso, não necessariamente que você está participando. Então, essa já é a área do desenvolvimento social, que eu estou começando a abrir agora, lembrando que são três meses, então, já são bastantes projetinhos correndo. 90 dias acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. É bem corrido. E quem quiser fazer um, por exemplo, alguém que tem um projeto, ou alguém que quiser fazer uma parceria, ou tentar uma parceria, e conversar com a Ima, é aberto isso ou não? É aberto. A gente tem, inclusive, tem vários tipos de parceria, que a gente tem agora, como de sustentabilidade, é uma novidade. Então, a gente está vendo como a gente viabiliza, estudando caso a caso, e trazendo tanto sustentabilidade, quanto desenvolvimento social. Mas nós temos vários tipos de parceria, parceria de empresas que dão desconto para os funcionários da Ima, que são divulgadas aqui dentro, e já tem toda, eu participei na época, desse processo de criação, de como você cadastra a empresa, oferece, todo tipo de empresa, ela, em princípio, é bem-vinda, para fazer uma parceria com a Ima, divulgar o seu produto, o seu serviço, para que os funcionários da Ima tenham acesso, com desconto, e assim você faz, na verdade, você está fazendo um serviço social também, porque você está estimulando, outras empresas que venham a oferecer o seu produto, serviço para mais gente, e criar mesmo, e ter o acesso, a Ima são mais de 800 funcionários e suas famílias, então é bastante gente. Bastante gente, bem legal. Bem, André, estamos chegando aí no finalzinho do nosso podcast, eu gosto de deixar sempre, quando eu falo, o microfone aberto, para o meu convidado, caso ele queira falar alguma coisa, contar alguma coisa, que a gente não abordou aí no podcast, ou cantar uma música, se quiser, fica aberto, fica ao seu critério. Ah, eu cantaria uma música, mas eu estou completamente afônico, eu peço até desculpa, minha voz não é assim, tá? mas eu quero agradecer ao Adriano pelo convite, quero dizer que eu estou à disposição aqui, então não só como gerente de sustentabilidade da Ima, mas como o André mesmo, com essas histórias que eu contei aí, e no que eu puder ajudar, participar, eu sou um campineiro de nascimento, um pouco carioca de coração. Meio campineiro, meio carioca, meio português. Um pouco de tudo, sou um cidadão do mundo, segundo a minha mãe fala, então assim, e esses últimos seis anos tem sido muito aprendizado mesmo, que eu acho que a área pública é uma área que muita gente fala e pouca gente conhece, então, eu convido também a todo mundo que através do seu podcast, através de outros podcasts, que venham, conheçam a Ima, saibam a importância que ela tem em Campinas, o que ela faz, nas outras áreas, que devem se apresentar, é uma empresa importante, é uma empresa que hoje, tecnologia está mudando o mundo, cada dia é mais rápido, e eu tenho o prazer de acompanhar isso, nascer com tantas coisas antigas, como eu te disse, o telefone difícil, hoje eu vejo, e não deixa de, todo dia, me deixar contente, de ver o lado bom da tecnologia, eu acho que ela é principalmente boa, e a gente está aí para contribuir com isso, então, mais uma vez te agradeço, e é isso, muito bom, André, eu que agradeço o seu convite, não é o seu convite, não, eu tenho aceito o meu convite, e quero agradecer também, quem está aí em casa, nos assistindo, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com os seus amigos, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu teria o prazer em responder, repassar também para o André, quando tiver alguma dúvida, combinado? Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui, e até a próxima.